Fala Sobral, Lucas Catribe, Globo Esporte. Lógico que vocês gostariam de ter vencido na rodada passada, ter conquistado os três pontos na competição. Mas em relação a jogo, a desempenho, você acredita que o Ceará ainda continua em evolução? E esses dois próximos confrontos fora de casa, o que dá para buscar? É pensar realmente nos seis pontos, nas duas vitórias para continuar subindo na tabela de classificação? Fala, Lucas. Bom, no meu ponto de vista, a equipe foi bem no jogo. A gente criou bastante, mas novamente voltamos a pecar na definição das jogadas. Então, foi dois pontos que a gente lamentou muito de ter deixado para trás. Ainda mais jogando em casa, sobre o nosso domínio, com o apoio do nosso torcedor. Então, a gente lamentou, mas a gente sabe que no brasileiro não tem muito tempo de lamentação. Então, é importante também somar pontos nessa competição. Se não der para ganhar, também não perde. Lógico que a gente queria a vitória, mas a gente tem mais dois jogos agora importantes fora de casa. A gente vai entrar muito concentrado, muito focado para conseguir, primeiramente, os três pontos contra o América Mineiro. Sabemos que a equipe adversária tem muita qualidade, é forte nos seus domínios, mas a gente sabe da nossa capacidade, sabe que a gente pode somar esses três pontos. E, se Deus quiser, a gente voltar para casa com a bagagem cheia, com os seis pontos somados, para que a gente possa seguir bem no campeonato. Um abraço, Fernando Sobral. Eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Sobral, finalmente você voltou, já participou de duas partidas. Eu queria que você me contasse, também para o público que acompanha, como foi esse período de tratamento com esse problema clínico, não muito comum, que foi uma fratura de vértebra lombar. Como é que isso aconteceu para você ter que passar esse período fora, ter que passar por esse tratamento? O que foi que te levou a ter essa fratura na vértebra, hein, Sobral? Que é uma questão que eu não tive informação, como foi que você teve esse problema lombar. E aí, quero saber, claro, como é que você está agora, e se já está à disposição para jogar uma partida inteira, assim que o Dorival Júnior quiser, se você já pode jogar uma partida inteira. Obrigado. Fala, Danilo. Cara, para mim foi uma surpresa, né, essa lesão. Já vem na temporada, desde o começo da temporada, eu já tinha sofrido com outras duas lesões, e para mim foi uma novidade, né. Eu que não sou muito de me machucar, tanto é que foi... Nesse mesmo ano eu tive a minha primeira lesão muscular, que foi pequenas inflamações, mas antes eu não tinha me machucado, né. Então, para mim, essa da lombar, né, da fratura, foi uma surpresa muito grande. Infelizmente, eu fiquei fora aí esse tempinho, mas foquei muito na minha recuperação, desde já agradeço aos profissionais do Ceará que se doaram ao máximo, né, para essa recuperação vir o quanto antes. Então, a gente teve muita dedicação, muito comprometimento, né. Eu realmente me doei ao máximo para voltar o mais rápido possível, né. Então, a gente sabe que a gente voltou muito antes do previsto. Então, cuidar mais da parte física agora, né, em relação a jogar 90 minutos, na minha cabeça, sim. Diz que sim, eu consigo, mas eu tenho que começar uma partida, né, para ver como vai ser no decorrer do jogo, para ver se o pulmão vai se portar bem, para ver se a perna vai aguentar. Então, já me coloquei à disposição do professor para jogar quantos minutos ele precisar. Então, tem sido um ano meio complicado, né, porque, como eu falei, antes eu não tinha sofrido com lesões até então, mas a gente vai na raça, né, como é uma característica minha, tem sido na raça esse começo de ano. Por que na raça? Porque eu tive poucas horas, né, poucas sessões de treinamentos. Praticamente, eu não tive muito treino para me preparar, né, para entrosar com os novos companheiros que foram contratados. Então, por isso que eu falo que tem sido na raça, né, e enquanto eu puder estar somando fotos com meus companheiros, eu vou fazer o máximo, né, vou me doar o máximo nos treinos, nos jogos, para que o Ceará consiga os seus objetivos e eu consiga também, né, me doando aí para conquistar os objetivos pessoais também, que é importante para a carreira do atleta. Então, é agradecer mesmo a todos os profissionais da fisioterapia, da preparação física também, da comissão, né, que depositam muita confiança em mim e eu sei da responsabilidade e sempre vou estar disponível para o Ceará. Novamente, Danilo Queiroz, do Futebolês. O Futebolês é o perfil de esportes do sistema jangadeiro. Fernando Sobral, como é que você avalia essa partida contra o América Mineiro? O América Mineiro é o quinto colocado no Campeonato Brasileiro, faz uma grande campanha, joga em casa. Queria que você falasse desse jogo, dos objetivos da equipe do Ceará e de como chegar num bom resultado para a equipe alvinegra no confronto, no Independência. Por favor. Obrigado. Bom, promessa de um jogaço, né, a gente já está muito ligado no América Mineiro, sabe que eles são uma equipe muito forte, a gente sabe que todo jogo contra eles é uma guerra, uma equipe chata, né, que tem o seu entrosamento, mas também sabemos da nossa capacidade, sabemos que a nossa equipe tem total condições de chegar aqui e ganhar deles. A gente, eu particularmente considero um confronto direto, porque as duas equipes são parecidas, tem um futebol que vem crescente, que vem evoluindo as duas equipes, então é promessa de grande jogo, viemos aqui para ganhar o jogo, não viemos aqui com outro pensamento, a não ser vencer, então é entrar muito concentrado, eu acho que o segredo está muito nisso, né, concentração, focado, não vacilar em nenhum momento e aproveitar as chances que tiver para a gente sair daqui com os três pontos e se Deus quiser, né, no próximo confronto a gente somar mais três e voltar para casa com os seis pontos. Olá, Fernando Sobral, Evaldo Alisson da Rádio Vozão. Sobral, será nesse mês de junho vencer um clássico, empatou com Curitiba e terá pela frente outras equipes que estão ali no meio da tabela, tirando o Atlético Mineiro. Além disso, vai enfrentar a equipe do The Strongs na Bolívia no final do mês de junho. Como é que será que deve se comportar daqui para frente nesses jogos difíceis, jogos de Brasileirão e de Sul-Americano? Bom, acho que agora mais que nunca, né, todo mundo está concentrado, todo mundo se preparar, porque tem sido uma jornada longa, né, tem sido jogos intensos que todo mundo tem a oportunidade de ajudar. Então, a gente tem que estar muito focado, muito concentrado, sabendo que cada jogo é uma final, né, a gente sabe que no Brasileiro todo jogo realmente é uma final, não pode dar mole, né, no último jogo a gente acabou sofrendo um gol ali no final, acabou desperdiçando dois pontos a mais, então, entrar muito ligado, sabendo que são jogos decisivos, todo mundo preparado para quando o professor precisar, dar conta do recado, como vem acontecendo, né, então, eu acho que é isso, manter focado, equilibrado, equilibrado para a gente conseguir vencer jogos juntos. Evaldo Alisson, da Rádio Vozão, Sobral, em 2020 e 2021, você foi o maior roubador de bolas do Brasileirão. Quais são suas expectativas para essa temporada de 2022 neste mês do campeonato? A minha expectativa é a mesma de antes, né, é primeiramente pensar no Ceará, né, se doar ao máximo pela equipe, eu acho que esses números aconteceram porque o meu pensamento sempre foi esse, de ajudar a equipe, de me doar, de correr, né, então, a expectativa é a mesma, continuar me doando, naturalmente, os números vão crescendo, vão aumentando, vai acontecendo naturalmente, né, e a gente fica feliz, né, por ter esses números, né, individualmente é muito bom, mas o meu primeiro pensamento é ajudar o Ceará, né, ao Ceará a conquistar seus objetivos na competição, e como eu falei, individualmente as coisas vão acontecer naturalmente, não só para mim, mas para todos os companheiros, né, que vêm fazendo um grande trabalho até aqui, né, então a gente sabe que o primeiro pensamento é ajudar o Ceará, né, porque quando um ganha, o Ceará todo ganha, então, aqui é uma equipe, está todo mundo unido, e o nosso pensamento primeiro é no Ceará.